O Edgar saiu por causa do Caio ou por causa do Adriles? Não, eu acho que começou uma coisa... Mas foi uma gota d'água. Um ambiente ruim ali com o Caio, acho que ali começou... Esse negócio de hate, de internet, tudo começou muito ali. Ali polarizou, ali começou a pegar muito. E acho que o programa também começou a pegar mais tração na internet, então também é proporcional, eu acho. É que com o Adriles não é a questão só da opinião, tem a questão dessa coisa dele querer falar muito e tal. A gente já briga até hoje com ele. Que é uma coisa que o Paulo já sabe lidar melhor, já sabe administrar melhor. É que mistura, né? É que eu compreendo, eu tento compreender a pessoa, essencialmente como ela é. O Adriles tem um problema. Qual é o problema do Adriles? Ele é uma pessoa que não fala com os outros sem estar na Jovem Pan. Ah, é? Então ele fica lá na casa dele. Então, sei lá, ele faz o programa das 10 às 11 e meia, do meio-dia pra frente, ele tá ou no Tinder, ou no Happn, ou no Bumble. Esse é o problema. E aí ele fica, e aí ele chega no programa... Ansioso pra falar. E vomita. Pá, eu tenho que falar. Só que você precisa entender que isso não é por mal. Não é por mal. Não é, não. Não é, não. O Adriles não é um cara do mal. É, ele é o contrário. Eu não acho. O Adriles é um cara mega do bem, super bem-intencionado. Tem defeitos como qualquer ser humano tem. Eu tenho, enfim. Mas é um cara que eu... Ele e o Joel, os dois, são pessoas muito leais. E a questão da lealdade, ela é crucial na construção de um ambiente. Poxa, a vida... Lealdade. Lealdade. Do tipo, puta, errei aqui, peço desculpas. Meu, tô... Putz, esse dia aqui, peraí. Direto acontece, pô. É, porque eles brigam, né? Direto. A coisa da lealdade, ela é muito importante, justamente nessa construção. Então, se você enxergar o Adriles, na hora que ele for interromper como alguém mal-intencionado... Tá querendo fazer isso pra te ferrar e tal. Aí você destorou, né? Eu acho que talvez fosse a percepção que o Edgar tinha, né? Mas não é, não é isso. Mas eu... Só que também foi um negócio que tava carregando... Ele não deixava o Edgar falar e o Edgar não conseguia interromper, é isso? Deixa eu falar um negócio, o câncer, eu tomo remédio. Não é assim, o cara tá falando de tempo, entendeu? O cara foi pra... As sérias do cara, ele foi pra Dubai, pro deserto de Dubai. Pra se isolar. É nesse nível. Pra se isolar. Porque ele não... Não. E ainda o Adriles mandando áudio pra ele. Não, deixa eu falar uma coisa. Ele manda poema, pelado no banheiro. Para o negócio, para. Não compara essa amostra. Pelo menos uma vez por semana, eu sonho com o Adriles. É um nível de insalubridade, assim, que por muitas vezes eu tô na minha cama, assim, eu começo a ouvir uma coisa, assim, que normalmente afeta, afeta o cérebro de uma maneira, assim, muito tensa, mas eu entendo. Você é praticamente um monge. Ele é um monge. Mas a coisa é assim, é tão frenética que é assim, o Paulo, ele... Bom dia, você tá começando o morning show? É, começou. Ele não consegue. Aí fala o assunto e ele... Ah, meu Deus. Ah, hoje vai ser bom. Ah, não. Ah, não. Aí quando... Cara, é tipo minha mãe assistindo filme, minha mãe assistindo filme é a mesma coisa. Ah, meu Deus. O que que eu vou fazer agora? Não, aí eu tô lendo uma coisa de alguém que ele não gosta e ele começa... É surreal, assim, tipo, é uma sondoplasma. Mas você tem que... Tem que entender, né? Tem que entender e tem que falar, irmão, também não dá. Pera aí, né? Eu tô lendo o TP aqui e nós vamos falar do Pablo Vittar e você espera. Calma. Espera eu falar e você vai ter oportunidade de falar. Tipo, o Pablo chama um repórter importante. É. Ai, lá vem. É. Sério? Ai, não para de falar. Esse aí. Você viu? As pessoas... Ai, lá vem. Lá vem. Vai falar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, posso contar com você hoje? Não tem aquele negócio lá do... Não é Asperger? Como que é? É o cara que fala... Isso é tal que ele... Mas ele fala tudo. Não, olha... O cara que pensa e fala. É uma revelação. Na cara, hoje ele falou na cara de três pessoas que entraram no programa, que elas foram uma merda. É, que não dão audiência. Que elas desabaram. Acabaram com o programa. Acabaram. Não nessas palavras. Não, não. Falando nessas palavras. Aí a audiência foi muito ruim. Muito ruim. E quem que tava fazendo? Os três comentaristas. Aquela hora que você entrou foi muito ruim, né? É. Nossa. Ele falou assim... Não por causa de você. É. Ele falou assim... Nossa, o começo do programa foi uma droga. Uma droga. Aí o cara tinha mentado no começo do programa. Só que o cara... Aí ele olhou e falou assim... Não, não. Não por você, mano. Ah, ele se ligou e ainda deu... É, não por você. É mais ou menos o que eu faço com o mandíbula aqui, né? Não, é a gente... Vilela, a gente vai fazer merchan? Você fala inacreditável. Vem da comercial da rádio. Claro. Ele nos conforma. Se perder esse tempo. Ah, não. Merchan agora não. Não é possível. Merchan, gente. Merchan. Meu Deus. Não, não pode. Aí que a pessoa que fez merchan no estúdio, ele... Ah, esse tempo todo você ia desabar mesmo, né? Juro. A gente fica assim, muito constrangido. Mas você... É assim... Mas não é de maldade. Não é de maldade. É loucura mesmo. É uma pessoa insana. Ele é uma pessoa insana. Uma vez que eu sou um convidado... Acho que um empresário, não sei das quantas. O cara atrás dele, assim... O que a gente vai perguntar pra esse cara? O cara atrás. Ele faz tudo assim. E aí eu cheguei e falei... Tudo bem, Adrilhas, o Adriano. Você não lembra o que eu disse? Ah, oi, querido. Ah, oi, querido. É você. Lembra quando eu fui lá? Fala, me chama lá pro seu programa. Ô, Adriano, eu tô te chamando... Ah, 10 anos. É mesmo, desde março aqui. Tipo, ele realmente é... Ele é puro nesse sentido, né? Não, ele fala muito... Uma vez ele ficou falando de mim, eu não tava... Também essa vez teve uma briga feia com ele. Eles estavam lá e eu tava de casa. Tá. Aí eu tô ouvindo o que acontece no estúdio. Acho que ele não sabia. E aí ele começa... Ah, porque é Paula. Porque é Paula isso, é Paula aquilo. Ficou... Assim, juro, 15 minutos falam de mim. E eu ouvindo o filho da puta falar... Aí eu peguei no grupo do programa e falei... Sei lá o quê. Tipo, mandei... Querido, tô ouvindo essa merda que você está falando de mim. E eu falei... Quando eu terminar esse programa, você pega... Em vez de ficar falando de mim aí que eu não tô... Liga no meu celular pra conversar. Aqui que você tem meu número. Aí ele... Estou com muito medo de você, mas vou ligar. Aí teve o programa inteiro eu querendo matar ele. Porque eu fiquei com muita raiva dele esse dia. Aí ele me ligou. Ele... Ai... Eu falei... Agora você fica quieto. Eu fiquei uma hora xingando ele. Meu marido olhava assim pra mim e falava... Puta que pariu. E ele aguentou. Porque eu sou mó... É difícil me tirar do sério. Eu fiquei... Você é um filho da puta. Você tá aí 15 minutos falando de mim. Puta que pariu. Eu não tô aí. Sabe? Que cuzão. Como você faz? E ele assim... Não, mas... Mas veja bem. Eu não quero saber. Você nunca mais fala de mim quando eu não tiver. Puta que pariu. Você acha que eu faço isso com você? Você faz isso comigo? Ai, não sei o quê. Mas eu te amo. Não sei o quê. Eu falei... Tá bom, Adrisa. Agora já tinha xinguei. Uma hora já passou. Vai dar tudo certo. E ele não deixa as pessoas ficarem indispostas com ele? É? Ele não deixa. Ele não deixa.